Oi gente, olha, segundo especialistas do mundo inteiro, o sul do Brasil deve ser um dos lugares mais afetados pelas mudanças climáticas. Aliás, a previsão é de que eventos como os de maio voltem a se repetir e até com maior intensidade. Daí a importância da criação de políticas públicas e de projetos, ações e pesquisas para o enfrentamento da crise climática. Aqui no FSM, a ciência produzida mais uma vez está a serviço da sociedade. No TV Campus Entrevista desta semana, a gente vai conhecer o Comitê CARE, um comitê formado aqui no FSM que tem apresentado opções, soluções para os governos para enfrentar a crise climática. Nosso convidado é um integrante e também coordenador do projeto, o professor Júlio Rodrigues. Eu sou o Nick Santos, estudante de jornalismo e é sempre bom te fazer companhia todas as segundas-feiras. No TV Campus Entrevista de hoje, a gente vai conhecer e entender um pouco mais sobre o Comitê CARE, que tem desempenhado atividades bem importantes para o enfrentamento da crise climática. Professor Júlio, muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista e obrigado por falar com a gente por estar aqui hoje. Obrigado, é uma satisfação sempre vir a TV Campus, participar dos programas. Professor, eu já começo lhe perguntando, para a gente entender, o que é o Comitê CARE? Bom, o Comitê CARE é um órgão que foi criado no âmbito do gabinete da reitoria, que tem por objetivo apoiar o governo do Estado, o governo federal, com projetos e soluções da universidade que sejam resultados de pesquisa, que sejam resultados de desenvolvimento da nossa instituição para a reconstrução do Estado. Para que as melhores, digamos, políticas públicas de solução para o enfrentamento dessa crise tenham base científica, que tenham base na pesquisa também das universidades. Então, o Comitê tem o papel de centralizar as principais pesquisas nessa área para depois, digamos, levar ao governo as principais soluções que nós já temos produzidas na universidade. É a ciência daqui da nossa universidade a serviço da população. Ciência da universidade que vai produzir soluções a serem implementadas pelos governos para enfrentamento da crise climática. Esse é o papel mais importante do Comitê atualmente. E não é de agora que o Comitê está atuando, né? O Comitê foi formado há menos de um mês, mas, digamos, a reitoria tem pensado em soluções para a crise climática há algum tempo, não só do campus, mas também da sociedade. As pesquisas estão há muito tempo ocorrendo, só que elas, como a gente sabe, ocorrem nos programas de pós-graduação, nos departamentos, nas unidades. Não havia um órgão centralizador das pesquisas para o enfrentamento das crises climáticas. Então, o que nós fizemos foi criar uma instituição, um organismo dentro da instituição, que vai fazer esse relacionamento. Coleta dos projetos, o filtro dos projetos mais importantes para aquele momento emergencial, para o momento de agora. elevar os possíveis interessados naquela pesquisa, naquela solução, para que possa entender o que nós estamos dizendo, financiar parte dela, ou mesmo financiar a implementação dela em escala, pode ser regional, agora nós estamos tratando de projetos de escala regional para a região central do estado, quarta colônia, mas são projetos escaláveis, que podem ser para todo o estado. Então, digamos, são as nossas soluções aqui, daquilo que é feito na universidade, olhando para o nosso entorno regional, que podem servir para a reconstrução da região e do estado como um todo. Então, é mais ou menos por aí que nós estamos trabalhando. Além do Rio Grande do Sul, além da catástrofe aqui no estado, o comitê já teve também, em meio a outros eventos climáticos em outros lugares do nosso Brasil? As pesquisas, sim. O comitê é recente, o comitê é para essa crise de agora, é focado nesta crise de agora. Mas as ações? Mas as ações e as experiências são, obviamente, de experiências também de outros lugares. A nossa forma de atuar tem olhado para quais são as melhores soluções, quais são os melhores caminhos para enfrentamento de crise e como que nós podemos alimentar o governo dessas soluções. Por exemplo, nós temos pesquisas na área de hidrologia, de solos, na área de recuperação de solos, mas de manejo de solos, que estão há mais de 15 anos ocorrendo, em cooperação internacional, com mapeamento de movimento de pequenas bacias, de microbacias e de rios, que os resultados dessas pesquisas apontam direcionamentos importantes para forma de produção agrícola em áreas mais altas, forma de produção agrícola em áreas mais baixas, como que deve ser o manejo dessas áreas para que a velocidade da água não seja tão rápida no propagar-se pela bacia hidrográfica pequena, para que chegue no rio maior com uma velocidade menor do que aconteceu agora. Nós já temos trabalhos que tratam disso e apontam soluções muito importantes para o Estado, para que oriente a sua produção agrícola numa direção de ser mais eficiente hidrológica, ou seja, para a seca tenha resquício de água que se manteve na época das chuvas e na época das chuvas que não produza efeitos de propagação da água tão rápida, de escoamento rápido, para que faça inundações e enchentes nas áreas mais baixas do Estado. Então, esse é um tipo de pesquisa que nós já temos resultados de mais de 10 anos de pesquisa para levar o Estado para dizer, olha, a política pública precisa ser feita nessa direção, que a produção agrícola precisa estar consciente dos riscos e dos efeitos sobre quando é plantio direto próximo a pequenas e micro bacias, qual é o efeito que vai ter na parte baixa. É dizer assim, quem está lá em Júlio de Castilhos ou aqui próximo a Cruz Alta, etc., que está produzindo de um jeito, aquela água que caiu lá naquela plantação, ela tem uma velocidade de escoamento se o solo for liso, que é superior à de um solo um pouco mais rugoso que tenha manejo do solo diferente do que for liso. A velocidade do escoamento vai ser maior se for liso, vai chegar mais rápido no rio, com o relevo ele vai acelerar e vai chegar aqui embaixo, onde a gente teve a destruição, em Arroio do Meio, por exemplo, muito mais rápido do que chegaria se o solo não fosse tão liso. Então, isso são dados que já tem disponíveis na nossa universidade, de pesquisa muito sólida, para apontar caminhos para o Estado rever algumas das suas posições para permitir que as produções de cima e de baixo sejam complementares e não sofram com os problemas hídricos de enchentes lá em cima de um jeito, assoreamento e aqui embaixo inundação. Não, nós temos mecanismos de solucionar isso. Então, são esses os tipos de pesquisas que há muito tempo se fazem na universidade que nós estamos coletando para levar ao governo do Estado e ao governo federal para solucionar problemas. Há outros tipos de pesquisas. Por exemplo, a chuva que caiu agora, ela muda o padrão hidrológico, digamos assim, a métrica. Você tinha um tipo de chuva normal, caiu muita água num período, tanto o padrão hidrológico daquela região muda. Mudando o padrão hidrológico, você em algum momento vai ter que mudar o tipo de construção que você faz de ponte, de estradas, para que ela aguente aquela quantidade de chuva passando por baixo ou caindo em cima da pista ou perto da pista, uma estrada, por exemplo. Isto muda o parâmetro de engenharia das coisas. E se nós seguirmos construindo no padrão anterior, nós teremos problemas com as obras que são de reconstrução. A nossa universidade tem pesquisa sobre isso também. Parâmetros hidrológicos novos para a reconstrução. Nós temos também escritórios, modelo de engenharias que estão disponibilizando projetos rapidamente para pequenas prefeituras, para que os projetos de reconstrução já sejam rapidamente aprovados, para que as construções de pontes e encostas sejam mais rápidas do que a gente vê em outras crises. Então, também nós temos, por exemplo, reconstrução de solo, porque a gente teve nesse evento agora água passando por cima de propriedades rurais, pequenas, médias, grandes propriedades, em que aconteceu ou o solo foi lavado, ou ele foi destruído, ou foi depositado material do rio em cima da área produtiva. Então, para cada um desses tipos de efeito da enchente, teremos que ter soluções diferentes. E nós temos aqui na universidade também pesquisa sobre esse tipo de recuperação de solos. Para que você tenha capacidade de recuperar a propriedade, para que ela seja novamente produtiva num período imediato, num médio prazo e longo prazo. Porque nós vamos ter recuperações do solo em algumas regiões que não vão ser imediatas. Porque quando o rio passou por cima e levou a camada de terra, deixou pedras vezes embaixo. Não tem mais solo para produzir. E aí nós temos que ter um manejo desse solo. Enquanto recupera esse, o que o produtor faz? Aí entra um outro conjunto de pesquisas também sobre a parte de como faz a recuperação econômica dessas áreas, como você lida com o solo degradado para que ele não se perca, para que o produtor rural também não perca toda a sua perspectiva de vida naquela região, naquela área. Mas também nós temos aí que lidar com o que apontam outras pesquisas que nós estamos tentando levar para o governo do estado. Por exemplo, um sistema de previsão de tempo, casado com o movimento hidrológico, quanta água vai cair, como que ela vai se mover, para onde ela vai se mover. E depois, qual o efeito geológico que ela vai ter. Se vai cair o morro, se vai deslizar, se não vai, se vai ficar estável. Tudo isso dentro de um mesmo sistema para alimentar as prefeituras com informação precisa sobre aonde vai inundar, aonde vai ter encheio. Previsões, então? Previsões também, muito sólidas. Porque nossa área de previsão do tempo aqui de meteorologia é muito sofisticada. Nós temos em parceria com o INPE, mas também o PPG em meteorologia, pesquisadores e pessoal treinado e sofisticado, fazendo pesquisa de ponta com os institutos mais sólidos do mundo, equiparados aos melhores. Tanto é verdade que a nossa instituição é uma das poucas instituições do mundo que tem parceria internacional com a WMO, que é a Organização Mundial de Meteorologia vinculada às Nações Unidas, que é quem certifica as nossas previsões de tempo e nosso sistema de monitoramento. Então nós temos expertise de sobra nessas áreas para contribuir para que o Estado seja mais eficaz na previsão, no monitoramento e no enfrentamento do que vai acontecer. Porque é preciso preparo. Até porque, professor, as previsões são de que eventos como os de maio, por exemplo, voltem a se repetir e possivelmente até com maior intensidade. Então é necessário esse preparo, estar pronto para enfrentar esses momentos. Sim. O que os nossos pesquisadores têm dito, e aí não é o comitê que diz, são os pesquisadores, porque nós fazemos a ponte. Isso que eu estou dizendo aqui é parte do que eu também digo para governos, para levar para o governo de salário. O que os nossos pesquisadores estão apontando é muito importante, vocês precisam ouvir. Porque eles estão dizendo que é importante ter um sistema de monitoramento, de prevenção, que a produção agrícola precisa ter um ajuste, que os leitos dos rios precisam ser recuperados com técnica específica. E é isso tudo que a gente está mapeando. E a previsibilidade, ela evita as perdas. Se você tivesse mecanismos eficazes de previsão e de monitoramento para que os avisos cheguem com eficácia na população e nos produtores, as perdas diminuem muito quando a gente tem essa capacidade. E esses aprendizados, eles não são nossos, eles são de outros países que têm características próximas à nossa região. O que os pesquisadores dizem é que nós somos a segunda região do mundo com maior frequência de tempestade severa. Só que nós, como somos habituados a ter grande chuva e tempestade, vento e saber ah, não, vem o vento norte, a gente já está preparado que vai em algum momento cair uma grande chuva. A gente não dava muita bola para isso, mas esse evento veio alertar que a gente estar numa zona de tempestade severa implica que a gente tem que ter preparo para lidar com tempestade severa. A população tem que estar preparada e os sistemas de aviso têm que ser eficientes, porque senão a gente pode estar caminhando para, não somos capazes de prever e os efeitos são sempre parecidos. A destruição, o alagamento, as enchentes, as pessoas perdendo suas casas, os produtores perdendo seus maquinários, as empresas perdendo seu capital. É uma catástrofe, realmente. E a gente aprende até com outros lugares que já sofreram e têm tendência a sofrer com eventos como esse, mas que em função do preparo e dos estudos e de políticas públicas minimizaram esses impactos. Sim, a gente tem aprendido muito, mas é importante dizer o seguinte, não só nós temos aprendido com os eventos, os outros lugares, mas a circunstância da nossa região, da nossa localidade, faça com que os nossos pesquisadores também se sofistiquem. Quando você vive num lugar em que você passa por situações extremadas continuamente e que você tem que fazer recuperação de solo rápido, que você tem que recuperar leito de rio, que você tem que prever, que você tem que fazer, o pesquisador, ele se desafia a entender os problemas mais dinâmicos que ele enfrenta e se sofistica. Então, em parte, é isso que nós temos aqui. Uma coisa é você estar em Porto Alegre, certo? Lá no fim do escoamento dos rios. Choveu aqui em cima e aqui em Santa Maria ou aqui na região dos morros, duas horas está em Santa Maria, três horas está ali na região da quarta colônia e etc. 60 horas está em Porto Alegre. O preparo que eles têm que ter para enfrentar é um, o nosso é outro. Nós temos que estar no agora. Aconteceu, nós temos que saber o que fazer. Então, é isso que os nossos pesquisadores, eles têm essa capacidade. Por isso que, para nós, nós estamos com a região que precisa prever bem as coisas, porque elas vão chegar lá em Porto Alegre, no Guaíba, depois. Mas a gente já pode dizer para eles, olha, choveu tanto aqui, com uma central de monitoramento mais eficiente, melhores equipamentos, é tanto por cento de certeza que vai chegar aí dessa forma. Se preparem. Hoje, o que acontece é que tem medidores pequenos espalhados pelo Estado que dão um indicativo do que vai acontecer lá. Mas é só quando começa a passar, depois de Santa Cruz, quando chega lá perto, é que eles vão ficar no alerta do que vai acontecer. Sendo que bastava medir com mais força aqui na região central, que eles iam se preparar melhor lá na região metropolitana de Porto Alegre. Então, professor, para fazer esse controle dessas ações, são diferentes pesquisadores de diferentes áreas, imagino? Isso. Diferentes pesquisadores, diferentes áreas, em diálogo, produzindo soluções derivadas de pesquisa de ponta para entregar aos governos as soluções melhores para o enfrentamento da crise. Se o governo vai aceitar nossas soluções, aí é outro problema. Mas nós estamos fazendo um esforço de levar, de reunir com as autoridades, reunir com quem toma a decisão e mostrar o que nós temos de pesquisa pronta, com dados verificados e validadas após essa enchente para lidar com esse problema. É isso que nós temos coletado. Se os governantes vão entender, é um outro problema. Mas o nosso papel como universidade é pegar o que nós temos produzido, aquilo que os pesquisadores estão dizendo sobre o que aconteceu e como lidar com esse problema e levar para quem toma a decisão. Olha, essa é uma boa solução. Acho que é importante apoiar e nós vamos defender que sim. Mas a tomada de decisão não é nossa. Então, a universidade tem esse papel limitante. Apresenta a solução. Apresentamos as soluções. Apresentamos as pesquisas. O que ela vai resultar de política pública é consequência do processo de tomar decisão, dos políticos, de quem financia, de quem vai apoiar as soluções. Nós temos como fazer determinadas coisas. Agora, se vai ser feito ou não, aí vai por um processo decisório que nós, como comitê, estamos tentando mostrar que o caminho que nós estamos apontando é um bom caminho para a solução. Já temos alguma audiência em alguns lugares. A Agência Nacional de Águas, nós já fazemos parte de um comitê junto com os pesquisadores para soluções na parte hídrica. Estamos reunindo com o Embrap, a Emater para outras soluções. O governo do estado está aberto no comitê do clima. Já fizemos duas ou três reuniões apresentando soluções de monitoramento desse sistema de previsão hidrológico, geológico e de meteorologia para que eles entendam a importância disso. Há uma sinalização positiva para algum desses projetos serem implementados no curto prazo. Então, estamos trabalhando para que dê certo. Esperamos que as nossas soluções sejam implementadas porque elas são, de fato, para o melhor da sociedade. E durante essa calamidade aqui no estado, quais projetos e soluções que tu pode listar assim que foram apresentadas ao governo do estado para enfrentar essa crise? A primeira solução que nós apresentamos foi esse sistema de monitoramento integrado. Previsão do tempo, previsão hidrológica e movimento geológico. Isso é um sistema integrado que não existe no mundo. De trabalhar com essas três coisas ao mesmo tempo e fornecer a prefeituras da região central, primeiro, todo um diagnóstico sobre como vai ser o tempo, como vai se comportar a água e como vai se comportar a terra que aquela água caiu. Isso é um sistema inovador, digamos assim. É uma solução que nós vamos produzir os relatórios técnicos e a informação para os prefeitos sobre o dado preciso com sete dias de antecedência, 95% de certeza, e com dois dias de antecedência, 98% de precisão sobre o que vai acontecer. Vai alagar essa cidade? Vai alagar esse bairro? Vai deslizar esse morro? A chuva que vai cair vai ser assim, assado? Vai ter vento? Não vai? Isso tudo é uma solução nossa, desenvolvida aqui pelos nossos pesquisadores, integrada e que pode ser implementada para a região central num curto espaço de tempo. Digamos, um mês, dois meses, a coisa estaria funcionando. Isso foi uma das soluções já apresentadas ao governo do Estado e que ele está decidindo se vai querer implementar ou não. Mas há uma grande chance de sucesso na implementação desse sistema, que começaria na região central, mas que pode ser escalável para outras áreas. Nós temos o apoio para essa solução da defesa civil da região, que apoia, que precisa dessa solução. Nós temos apoio dos prefeitos da AMCentro, da Associação de Municípios da Região Central, e do Condessus, que é o consórcio de municípios de desenvolvimento sustentável aqui da quarta colônia. Então, nós temos apoio e temos relevância para levar esse projeto adiante. Basta agora estar nas mãos desse projeto e essa solução estar nas mãos do governo do Estado. Basta um sinal positivo para que a gente já consiga iniciar a implementação desse sistema integrado, que vai envolver centrais de monitoramento novas, muito trabalho de campo para a instalação dos sensores em regiões que tem cidade e morro. É uma série de ações dos pesquisadores em campo para tornar o sistema efetivo. modelos, computadores, toda a parte de, digamos, processamento dessa informação, nós já temos a capacidade instalada na universidade para fazer. O que nós precisamos são os equipamentos no terreno para alimentar isto e os profissionais que já trabalham com isso serem deslocados para fazer isso por projetos de bolsas e ações específicas para que eles possam se dedicar exclusivamente para esse monitoramento e produzir para as prefeituras esse produto mais rápido possível. Então, esse é um dos que já poderá ser implementado no curto espaço de tempo. Mas, então, o comitê está aqui em Santa Maria, mas as ações se espalham, vão até fora do Estado? Fora do Estado ainda não, mas assim, porque se você considerar que o governo federal está aqui, que o governo federal que nós nos relacionamos, ele está em Porto Alegre, que é a Secretaria Extraordinária da Reconstrução, que é a do ministro Pimenta, nós ainda não fomos à Brasília levar os projetos. Mas, sim, ele extrapola e não só extrapola o Estado brasileiro, como também pode ter relações fora do Estado, porque nós temos fundações internacionais que querem financiar pesquisa e estão em busca de projetos. Nós estamos coletando alguns outros projetos para levar a essas fundações que organizações internacionais e fundos específicos que querem financiar pesquisa. Estamos fazendo um outro tipo de relacionamento aí, um pouco diferente, porque são projetos que a entrega e os produtos não são imediatos. Eles podem ter médio e longo prazo. Então, nós estamos selecionando quais são os projetos para o médio e longo prazo e dando prioridade agora para os de curto prazo, para que a entrega seja mais imediata. Então, nós temos esse controle do que vai ser agora e do que vai ser para depois. Como se fosse algo mais urgente. O mais urgente agora e o, digamos, prevenção mais sólida, treinamento da sociedade, treinamento da população para enfrentamento, já é um momento posterior, que envolve um outro tipo de projetos. Agora é reconstrução imediata, modelo de ponte para reconstruir, projetos prontos num banco de projetos para reconstrução eficiente das pontes, da infraestrutura. Então, nós estamos caminhando muito nessa parte emergencial primeiro e depois para outras setores. Reconstrução é o que o Rio Grande do Sul está vivendo agora, muita reconstrução. E nesse processo de se reconstruir, o comitê está com essas ações, com dados, com informações, com pesquisas. Para isso, vocês têm apoio ou algum tipo de financiamento do governo? Ainda não. Nós temos, claro, nós somos servidores públicos, o nosso tempo é o investimento que a universidade está dando. O que nós temos agora é o horizonte, porque o nosso comitê vai fazer a intermediação. Digamos que seria como as relações governamentais e institucionais para que a coisa funcione, para que aqueles pesquisadores, aqueles projetos tenham a efetividade que precisam. Então, o que nós temos garantido para os pesquisadores é tudo o que eles precisarem para a implementação imediata dos projetos vão poder contar conosco para conseguir o recurso que eles precisam. Mas nós, enquanto instituição, enquanto comitê da instituição, temos o apoio institucional e a nossa dedicação em termos de tempo. Mas nós não temos e talvez nem teremos o financiamento do próprio comitê. Porque o que nos interessa é financiar os pesquisadores e os projetos que vão estar lá atuando na ponta da cadeia. Lá no produtor, é onde na cidade, é onde o problema está. Então, é mais isso do que nós mesmos termos financiamento. No caso, a gente não tem. Mas nós estamos em busca para projetos e não para o comitê em si. Então, o trabalho não para. Agora, durante esse período de calamidade do Estado, certamente o comitê e os pesquisadores estão trabalhando bastante. Não para por aqui, então. Vocês continuam com esse trabalho, já tinham um tempo e vão continuar com ele. Sim, não para. Agora, o comitê foi criado como temporário por dois anos, mas a perspectiva é que ele continue, porque se nós temos eventos sazonais e que envolvem... Porque agora é a enchente, mas no futuro pode ser seca. E mais para diante podemos ter algum outro tipo de evento. Então, o comitê é eventos extremos e emergências. Então, daqui a pouco nós temos uma emergência. E que nós temos uma solução em saúde, como foi o caso da Covid, a gente também vai apoiar os projetos em busca do financiamento e daquilo que eles precisam para que aconteça da melhor forma e que a política pública possa acontecer da melhor forma. Esse é o nosso propósito enquanto comitê institucional. E tem algum portal ou algum site onde o pessoal pode conhecer um pouco mais sobre os projetos, o que está acontecendo agora? Dos projetos ainda não estão disponíveis todos, porque nós estamos na parte de coleta dos projetos. Mas tão logo a gente termine a parte de coleta dos projetos, nós vamos disponibilizar na página do comitê e ela é uma página que está vinculada ao gabinete. Se você entrar no site do gabinete da reitoria, tem ali uma parte que está escrito CAR, que é o CAR do comitê, vai clicar e vai ter as informações tanto para envio de projetos, modelo do envio de projetos, quanto vai estar disponível. Logo, logo, há soluções já disponibilizadas para que as prefeituras possam entrar ali em busca das soluções. Também há uma parte no site das demandas, em que as prefeituras, governos, podem inserir ali as suas demandas e a gente vai atrás na universidade e dá solução melhor. E entrega essa solução para a prefeitura. E entrega essa solução para a prefeitura. Interessante. Entendi. Então é uma mediação realmente. Chega ali a prefeitura, chega ali de repente com um problema, olha, a gente precisa disso. E o comitê entrega, temos pesquisa, temos dados que mostram que o caminho é esse. Isso. Importante dizer, neste comitê vinculado ao gabinete, as soluções apresentadas são todas derivadas de pesquisa de ponta da universidade. Porque nós temos outras ações da universidade que vão na direção da extensão e que vão na direção de atendimento mais imediato da população nas suas necessidades, em que os projetos de extensão conseguem responder de forma mais eficiente e melhor do que projetos de pesquisa que têm mais um longo prazo para ser implementado. Então, soluções mais emergenciais, pontuais, para a sociedade, tem também as soluções da Universidade de Solidariedade Cidadã, da Projetoria de Extensão, que também são parceiros das soluções, mas tem um outro viés. O nosso tem mais esse perfil de coletar a pesquisa mais relevante no enfrentamento dos eventos extremos da crise climática e ofertar soluções que sejam baseadas na pesquisa de grandes soluções coletivas para uma região inteira, um sistema de monitoramento de eventos hidrológico, geológico e de tempo. Isso é um projeto de um vulto maior que envolve instâncias de pesquisa mais sólida que envolve um outro tipo de atuação. É a diferenciação da universidade. A universidade tem várias áreas de atuação e ela tem soluções para ensino, pesquisa, extensão, inovação e cada setor tem a sua forma de responder à catástrofe. Neste comitê específico que nós coletamos são soluções derivadas da pesquisa para levar e orientar a tomada de decisão em política pública e implementação de soluções imediatas que vão prevenir ou que vão ter uma melhor resposta no solo, no leito do rio, na recuperação econômica das propriedades e na recuperação do manejo do solo. Perfeito. Professor, muito obrigado por falar para a gente um pouquinho sobre o comitê e sobre as atividades que eles têm desempenhado. Teve Campos Entrevista de hoje, chega ao fim e eu, mais uma vez, estendo o agradecimento aqui ao professor por falar de um comitê e de algo que saiu aqui da nossa universidade. Professor, parabéns por ser um dos integrantes e parabéns também para todos os pesquisadores. Obrigado. Boa tarde. Teve Campos Entrevista, então, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir toda semana o nosso programa no canal do YouTube da TV ou também no canal 15 da NET. Na edição de hoje, a gente falou com o professor Júlio Rodrigues, que é um dos coordenadores do Comitê CARE, um comitê que está desenvolvendo soluções, pesquisas e juntando dados para enfrentar a crise climática. Eu te espero na próxima semana. Música 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 Música